Segundo a delegada responsável pelo caso, o estuprador entrou na casa da vítima, foi até a cozinha e pegou uma faca para ameaçar e estuprar a adolescente de 16 anos. Além da jovem, na casa estava o filho dela, que tem menos de dois anos de idade. A vítima estava na casa dela no período da tarde, ainda era dia, né? Quando um rapaz entrou, pegou a faca que estava na cozinha da casa e ameaçou a vítima, que tem apenas 16 anos, e manteve com ela a conjunção carnal. Então ele cometeu o crime de estupro com essa vítima e depois ele foi embora e ainda levou um celular dela. A jovem pediu a ajuda de pessoas que estavam na rua, que chamaram a polícia. A PM fez patrulhamentos nas proximidades, mas ainda ninguém foi preso. A vítima foi trazida para a delegacia especializada no atendimento à mulher para registrar o boletim de ocorrência e passar por exames. Nós já estamos fazendo as investigações para identificar e localizar esse autor, né? Nós já temos alguns suspeitos, estamos trabalhando para poder identificá-lo, né? E logo ele seja identificado, ele já vai ser chamado a responder pelo crime que ele cometeu. Ainda de acordo com a delegada, esse tipo de crime em que o estuprador é desconhecido é muito raro. Esse tipo de estupro, ele não é frequente, né? Nós temos aqui uma estatística alta de crimes de estupro, porém, o estupro ocorrido no ambiente familiar, no ambiente doméstico, onde o padrasto molesta a enteada, o tio molesta a sobrinha, uma situação mais familiar de violência doméstica. Esse sim, ele acontece muito, é bem rotineiro. Mas se tratando de um autor desconhecido, que chega com uma faca, ou que chega com uma arma, e mediante uma violência ou uma grave ameaça comete o crime de estupro, essa situação, ela é mais rara, ela não acontece constantemente, é difícil de acontecer.